Se você chegou até esse vídeo buscando informações para comprar o produto sem queda, preste bastante atenção, eu tenho um alerta muito importante para você não perder o seu dinheiro, ok? O sem queda, ele é um suplemento alimentar que foi desenvolvido para pessoas com problema na região capilar, pessoas que estão com queda de cabelo, pessoas que estão tendo início de calvície, pessoas que desejam restaurar os seus cabelos, certo? E realmente funciona? Realmente vale a pena ou é mais uma enganação? Então, o sem queda original realmente funciona, tá? Ele realmente promete aquilo que ele cumpre no site oficial, porém tome muito cuidado, porque tem muita gente aí pesquisando o sem queda em sites como OLX, Mercado Livre, Americanas, e o sem queda é somente vendido no site oficial. Através do site oficial, você tem garantia de 90 dias, isso mesmo, você pode fazer a aquisição do seu Ki, dentro de 90 dias, se você não estiver satisfeito com o resultado, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que eles vão estar devolvendo 100% do seu dinheiro, tá? Mas se você estiver fazendo ali o tratamento correto, certinho, durante o período que você estiver usando, sem errar, você vai ter grandes resultados sim, tá? Só tome cuidado aonde você está fazendo a compra, conforme eu disse, comprei o produto original, porque o falso realmente não funciona, tá? E lembrando, eu vou deixar o site oficial aqui na descrição desse vídeo, para ajudar vocês em não tomar nenhum golpe, tá? Porque além de você estar comprando o produto em algum site, que você fala, ah, tem um desconto aqui do produto sem queda, ah, eu vou comprar nesse site, porém você vai estar comprando um produto que não vai te trazer o resultado, Você vai ficar chateado, você vai ficar chateado, você vai perder o seu dinheiro, e o pior de todos, você pode estar prejudicando a sua saúde ao utilizar um produto que você nem sabe a procedência, você nem sabe o que ali dentro tem, tá? Então, resumidamente, o sem queda realmente funciona, realmente vale a pena, basta você estar utilizando o produto original todos os dias, lembrando que ele é um tratamento, tá? Não adianta você utilizar ele durante uma semana, e na próxima já querer o resultado, porque não é bem assim, tá? Ele é um tratamento, ele não é nenhuma pílula mágica, você utilizando ele de forma correta, você vai conseguir ter ganhos aí no seu couro capilar, seu cabelo vai parar de cair, você vai estar restaurando o seu cabelo, tá? E você, após fazer a utilização, eu tenho certeza que você vai recomendar ele para alguns amigos seus, que também estão com esse mesmo problema, que você está buscando a solução, tá? Então, se esse vídeo ficou com alguma dúvida, te deixou com alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo, que eu vou estar trazendo um novo vídeo para responder a sua pergunta, ok?